A MISSA CELEBRADA Que as palavras da Missa celebrada em todos os continentes reçoem em vossos corações como um convite a ser das embaixadoras de Cristo. A MISSA CELEBRADA Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para o condenar, mas para que por ele o mundo seja salvo. A MISSA CELEBRADA Cristo veio ao mundo para salvar cada um de nós. Estejam sempre preparados para responderem a todos os que vos interrogarem acerca da esperança que têm, mas façam-no com delicadeza e respeito. Eram assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Louvavam a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. Testemunhas da Missão Santos e Santas de Deus, rugai por nós. Estas pessoas marcaram a sua época, transmitiram valores evangélicos e missionários determinantes para a Europa e para o mundo. Santos e Santas de Deus, rugai por nós. Figuras emblemáticas do cristianismo trabalharam sem descanso para levarem a fé a todos os recantos do mundo. Bendito que vem em nome do Senhor Os fundadores das obras missionárias pontifícias Bendito sejas tu, por Paulina Jarricot, porque ela soube desencadear, organizar e desenvolver a partir dos católicos da Europa, uma grande corrente de oração e de partilha para a fundação de missões em todo o mundo. Bendito sejas por Joana Bigar e sua mãe. Passaram a vida a palmilhar as dioceses de França para que elas apoiassem pela oração e pela partilha a formação do clér local nos países de missão. Bendito sejas por Dom Forbain Jonson. Ele teve a ideia de sensibilizar as crianças para a dimensão missionária para que também elas se tornassem testemunhas da missão. Bendito sejas pelo Beato Maná. Este homem inspirado estava convencido que a difusão do espírito missionário dependia da sensibilização missionária dos padres. ao mobilizar os padres, mobiliza-se todo o povo de Deus. Damos graças a Deus. Segundo o Conselho Vaticano II, vocês são membros da Igreja em virtude do vosso batismo. Cada católico é corresponsável da atividade missionária. Lembra-te da tua Igreja estendida por toda a Terra. De quanta vitalidade dão testemunhos e institutos missionários. É próprio da sua vocação o seguimento de Cristo e o serviço da Igreja em todo o mundo. O fundamental é que testemunhe o amor de Deus. Este amor exprime-se no respeito pelas pessoas, na simplicidade do relacionamento, na partilha da vida, na abertura a outras culturas e na solicitude pelos pobres. Olhe para a fé da tua Igreja. Dá a paz ao nosso tempo. Os atores da missão A Congregação para a Evangelização dos Povos está confiada à direção e coordenação em todo o mundo do trabalho missionário. Para isso, a Congregação conta, antes de mais, com as obras missionárias pontifícias. Nós te louvamos, Senhor, por todos os agentes da missão que desenvolvem projetos pastorais, educativos e sociais em cerca de 1.200 dioceses ajudados pela obra da propagação da fé. Nós te bendizemos pelas vocações que florescem, particularmente em África e na Ásia, e pelos cerca de 30 mil seminaristas maiores que são ajudados pela obra de São Pedro Apóstolo. Nós te glorificamos pela ação da infância missionária, cujo objetivo é favorecer a oração, o encontro e a partilha, com e em favor das crianças de todo o mundo. Pelo apoio concreto a mais de 2.500 projetos para jardins de infância, creches, escolarização das crianças mais desfavorecidas, cuidados de saúde, crianças deficientes e órfãs. Nós te damos graças, Senhor, pela ação da União Missionária Pontifícia, pela formação missionária dos padres, religiosas e religiosos, seminaristas e catequistas, pela importância dada à oração como fundamento da missão. Dizei uma só palavra e eu serei curado. A missão em todos os continentes Senhor, escuta a nossa oração pela Europa, pela nova evangelização, para que a Bíblia continue a ser um tesouro para todos os cristãos, em favor de uma igreja na Europa que reze e louva a Deus com uma fé jubilosa. Rezemos pelas famílias que têm por missão comunicar o amor de Deus. Senhor, escuta a nossa oração pela Ásia. Para que Jesus Cristo seja reconhecido como o mediador, o Salvador e o Senhor para o diálogo interreligioso. Ainda que a igreja reconheça com alegria tudo o quanto é verdadeiro e santo nas diversas tradições religiosas, isso não diminui o seu dever e a sua determinação em proclamar sem hesitações Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida. Senhor, nós te pedimos que enraíze o Evangelho nas culturas. Senhor, escuta a nossa oração pela Oceania. Para que a igreja dê testemunho de um autêntico espírito de colaboração. Os povos da Oceania são muito sensíveis aos valores da comunidade e da solidariedade na família, na tribo, na aldeia. Rezamos de Senhor por uma igreja de comunhão. Apesar da grande diversidade de culturas e das enormes distâncias, os bispos locais estão conscientes de serem um só coração e uma só alma com a Igreja Universal. Pedimos-te também pelos catequistas. Senhor, escuta a nossa oração pelas Américas. Para que a piedade popular leve os fiéis a encontrarem-se com Cristo vivo. Pela solidariedade com os pobres. Livra-nos de ceder ao risco das seitas. Elas lembram-nos como é urgente a invasilização, onde é maior a exposição ao seu proselitismo. Senhor, escuta a nossa oração pela África. Rezamos-te por uma evangelização em profundidade pelos membros da Igreja para que aprofundem a sua fé. Senhor, escuta a nossa oração para que a mensagem que transmitimos seja pertinente e credível. A credibilidade da Igreja depende dos bispos, de um laicado dinâmico, de dirigentes políticos animados de um sentido moral profundo. Senhor, nós te pedimos o fim do flagelo da SIDA. que os cientistas e responsáveis políticos não se poupem a esforços para debelar este flagelo. Idem em paz. Que o Senhor vos acompanhe. Amém.